E aí galera, vamos lá, agora vamos jogar mais uma galera do avião, só que agora já vai ter um efeito especial. Uma fila de vidiano aí nessa galera do avião. Claro, é muito legatário, ele pode... Ele pode colocar aqui... Olha, ele tá lindinho, né? É, ele poderia tirar. Ele pode colocar um óculos aqui, né? E aí pode fazer com que ele perca o óculos. Dane, tá bom, mano? Deixe-se, venha aí? Deixe-se. Deixe-se. Ok, mano. Agora vamos lá, já. Vamos, vamos! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Sim. Vamos lá. O v sociales doənz Descabe-se Sob겠습니다 Descabe-se Descabe-se Um Perfecto! Perfecto! Let's go Johnny! Alright! Let's go! Yes! Ready! Yes! 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 Yeah! O que é isso? 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 O que é isso?